Bom dia, pessoal! Eu acho que eu esqueci que nessa câmera dá até pra enxergar a remela no cantinho do meu olho, mas vida que segue, né, meu amor? Tô acordando agora. Hoje tô aqui pra vlogar pra vocês o meu dia completo, desde a hora que eu acordo até a hora de ir dormir. Então, eu tô na minha posição de sempre. Eu só durmo assim, ó. E eu tô criando coragem pra levantar. Meu Deus. Eu fui dormir muito tarde ontem, quase uma da manhã. Porque eu não tava conseguindo dormir. Eu não sei porquê. Mas, enfim, aqui estou eu. Aqui estou eu. Eu impus duas regras pra mim ao acordar. Primeira, não mexer no celular. A primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. E eu acho que todo mundo tem esse problema, né? Porque eu não enxergo como algo normal. Eu enxergo como um problema. Então, assim, eu não pego mais no celular. Porque, geralmente, eu tava aqui deitada, pegava, ficava mexendo. Passavam-se 40 minutos e eu não percebia. Então, foi uma coisa que eu impus. Foi uma coisa que eu prometi a mim mesma que eu não ia mais mexer no celular ao acordar. Então, ele tá... Eu não sei nem cadê meu celular. Ele despertou, eu desliguei. E eu acho que ele tá por aqui jogado. Mas, enfim. E a segunda coisa que eu impus a mim mesma foi arrumar a minha cama todos os dias. Eu vi isso em alguma palestra. Quando a gente arruma a nossa cama, quando essa é a primeira coisa que a gente faz no nosso dia, a gente se sente bem por ter completado um desafio. Ai, meu Deus. Meu Deus, que menino mais lindo, mamãe. Vamos descer, Rabinho? Vamos? Que coisa linda. Oh, meu Deus. Eu nem dei um bom dia oficial pro meu neném. Bom dia, amor da minha vida. Vamos? Hora de tomar minha água com limão, olhando pra bagunça e chorando. Porque, assim, eu fui dormir. Eu deixei essas coisas aqui no quarto de baixo. E quando eu acordei, elas estavam aqui dessa forma. O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu, que eu tenho certeza. Minha mãe se irritou porque eu deixei na cama da minha tia. E simplesmente jogou tudo aqui. Mas tudo não estava assim no quarto da minha tia. Tava tudo dentro da bolsa organizado. Mas tudo bem. A gente fez que eu não dava nada. Então, eu não tô fazendo mais exercício em casa nesses dias. Por quê? Porque no dia que eu fiz, na última vez que eu fiz, que eu filmei pra vocês e tudo mais, eu comecei a sentir umas dorezinhas no local da minha cirurgia. Pra quem não sabe, eu fiz cirurgia de apendicite aqui, ó. Minha cicatriz. E faz só dois meses que eu fiz. Parece que faz uma eternidade, mas só faz dois meses. Talvez fosse algo psicológico. Talvez. Mas eu prefiro nem arriscar, né? Então, eu não vou mais fazer. Pra compensar o fato de não estar fazendo exercício, eu tô indo pra loja a pé. Porque já é uma caminhada de 15 minutos. E já me faz muito bem. E é isso. Eu vou arrumar agora essa bagunça. Minha gente, eu acho que alguém precisa de uma bucha nova, viu? Mãe, que bucha é essa, minha gente? Mãe. 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 Eu estou simplesmente desesperada, terminei de arrumar a casa, varrei, passei pano, tá tudo limpinho, cheiroso, arrumadinho Tomei banho, me arrumei, olhei pro relógio 8h45, eu tava jurando que era 8h em ponto ainda e eu não mexi no celular Já era pra eu estar na loja porque eu vou tirar foto de roupa hoje, então demora muito e já era pra eu estar lá ó, desde 8h em ponto Mas tudo bem, essas coisas acontecem, não tem mais ovo e eu não sei o que eu vou comer Daí eu acho que eu vou me virar aqui com alguma coisa Eu peguei essa castanha do Pará, não sou muito fã do gosto, mas faz muito bem, né? E um iogurte, banana com maçã Eu acho que meu café da manhã vai ser esse aqui Ai meu Deus, vai, vai ser esse mesmo Senhor Deus, eu tô saindo 9h da manhã de casa, meu Deus Meu Deus, eu vou chegar 9h30 lá, vou Então, minha caminhada diária, sempre com um medozinho assim aqui dentro, porque aqui de vez em quando tem uns assaltos, sabe? Então eu não deveria estar andando com essa câmera na mão, falando sozinha com o pessoal passando olhando pra mim Chego já na loja Cheguei na loja agora e eu queria compartilhar meu look Essa calça chegou na minha loja esses dias, eu já peguei pra mim e já vai virar minha farda Já não quero largar essa bicha por nada nessa vida Enfim, eu vou tirar as fotos agora e eu vou pedir pra Bia filmar um pouquinho pra vocês verem alguns dos looks que chegaram Cheguei agora da loja e eu só não filmei mais lá pra vocês porque quando eu cheguei eu fui conferir as vendas, conferir dinheiro, essas coisas E depois fui tirar a foto Aí depois chegou o cliente, fiquei conversando e eu peguei carona com a última cliente que tava lá, que é a Bia, minha amiga E aproveitei pra vir logo pra casa, porque ela mora caminho da minha casa E é isso, tá? E agora eu vou almoçar e eu tô muito feliz porque a minha sorte é que manhã antes de ir pro trabalho Ela já deixou o almoço pronto Então eu vou colocar o meu almoço e do senhor Niclaus, que eu acho que tá com fome já Daí manhã deixou o bife pronto, arroz e macarrão Isso mesmo, olhem a cara desse bife como tá beautiful Ai meu Deus Só de olhar dá fome Agora eu vou lavar meu rosto, vou comer e vou para o meu outro trabalho Meu notebook que não tá nem funcionando direito Já almocei e agora é hora de trabalhar Provavelmente eu vou ficar a tarde inteira respondendo mensagens do meu curso Planejando aula e editando vídeos pro meu canal dessa semana E vou tentar ser rápida porque são duas horas da tarde e eu tenho que ir pra faculdade ainda Então eu tenho das duas às cinco pra fazer os meus trabalhos E das cinco pras seis horas eu já tenho que me arrumar pra poder ir pra faculdade Aí eu saio do banheiro, ó E se isso for pecado, quem vai me julgar? Meu Deus Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você E vai embora antes do dia amanhecer Indo pra faculdade Minha carona oficial é Vitória E aí Vitória Oi Foca a câmera, Vitória Focou Ó que bonita minha amiga Minha amiga tirou o aparelho e tá andando assim agora Simbora É né Toda vez que eu chego aqui tem um gato Um gato me esperando Aí ele fica dando em cima de mim Tipo, ai que namorado Eu fico tipo, ai eu não quero, para Ele não cansa Eu pedi uma tapioca pra jantar Porque como sempre Tu pediu um suco ou alguma coisa? Pedi, suco de morango Eu sempre venho pra faculdade Sério? Eu sempre venho pra faculdade sem comer E eu sempre como aqui Eu subi pra minha sala e descobri que minha aula era aqui no laboratório de informática aqui embaixo Eu tive que descer de novo Aí eu vi que o pessoal tá fazendo um trabalho E é em dupla O professor que separou as duplas Só que aí eu cheguei pro professor e falei Professor, por favor, deixa eu fazer com o Jéssica e Rafael em trio Então eu vou me enfiar na dupla deles E aí, Cirão Ciro 2022 Oi, Wagner Vamos abordar um aluno que vai sair daqui em poucos Oi Hugo Responde umas perguntas, por favor, pra mim Pra mim Ei, o trabalho seu que eu tô fazendo Professor, eu que tô fazendo Vem, Hugo Pronto, amigos, vamos lá Vamos lá, Hugo Tchau Esse é o momento em que eu deito Bem plena nesse sofá Assim, ó E descanso 5 minutos Antes de tomar um banho E de comer alguma coisa Eu ia tomar um banho aqui embaixo, né, meu amor? Eu ia Mas aí apareceu um marrão Na porta do banheiro Então eu não vou tomar banho Aqui embaixo Vou ter que subir pra tomar banho Oi, amor Ai, meu Deus E eu não vi você Estava trancado aqui Meu Deus Eu dou muito o Big Brother Eu vou tomar banho de biquíni Pra mostrar o cor do meu banho E a gente tá donando Na banho de biquíni Gente, desculpa aí O que vale a intenção Presta atenção no meu look Para dormir Que maravilhoso Eu amo essa brusinha Inclusive eu uso não só pra dormir Como também no meu dia a dia A noite eu não tenho uma rotina certa Sabe? Eu sempre sou bem variada Tipo Eu faço coisas variadas Faço produtos variados Só que A única coisa que eu faço Sempre Religiosamente É passar hidratante Antes de dormir Eu sou a louca Do hidratante Esse daqui Não tem mais nem embalagem Não dá nem pra ver mais E eu nem lembro o nome dele Eu sei que ele é da Marrogani Eu ganhei de Bia É simplesmente o hidratante Mais gostoso da vida Eu uso ele com tanta pena Gente Vocês não tem noção E eu passei no meu rosto Água micelar Porque eu tava com rima Eu tomei banho E fiquei toda borrada Aí pra tirar o preto Eu passei água micelar E lavei meu rosto Normalmente E foi a única coisa que eu fiz Agora eu vou passar meu hidratante Pra ver o que comer Porque eu não comi nada ainda Tenho que ver se eu vou enfrentar Lá embaixo com as rãs Com a rãs Pronto Venci a rãs E eu tomei água E peguei o Nescauzinho Pra tomar Meu namorado me acostumou A chamar Nescau De Nescauzinho Eu não chamava Nescauzinho Tô chamando agora Eu vou tomar meu Nescau agora Vou escutar uma ASMR Pra ficar bem relaxada E dormir E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Da minha rotina Mais detalhada Assim Eu sei que o vlog ficou um pouquinho longo Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até os próximos vídeos Tchau